Há profecias de que Israel, recuperando Jerusalém, vai reconstruir o Templo de Salomão e isso vai precipitar, é a condição necessária para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, é uma visão apocalíptica, eles estão caminhando para o Apocalipse achando que eles, esses cristãos mais fundamentalistas, vão ser salvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vamos ficar para trás. É uma maluquice, mas é uma crença religiosa, é uma questão teológica, só que está alimentando a política externa americana e é uma decisão que o Trump tomou completamente absurda porque ele entregou de bandeja para os israelenses uma coisa que os Estados Unidos seguravam há 70 anos, que era o status final de Jerusalém, como uma arma de negociação para forçar os israelenses a ceder alguma coisa. Ele entregou de bandeja. Então, está todo mundo aqui nos Estados Unidos muito preocupado com o que vai acontecer. Pode ser que não haja, mas... Celulares, câmeras, PCs e acessórios baratinhos. GearBest. Link na descrição. Perla será a madrinha da parada gay? E Kleber Lucas critica evangélicos por discordarem dele. Eu sou seu irmão André Carpano e seja muito bem-vindo a mais uma... Notícias Bombásticas. E aí, meu brother, belezinha com você tranquilo, suave? Preparado para mais uma edição do Notícias Bombásticas? Então, mora pela pareda. Que a ex-cantora gospel, Perla, depois de ter anunciado a sua saída da música gospel, e pelo fato de ter se envolvido em diversas polêmicas, não é nenhuma novidade. Pois que, por esses tempos, Perla fez várias declarações. Por exemplo, o caso de ela ter saído da música gospel, também foi convidada para vários programas de TV, e a entrevista que foi mais polêmica foi lá no programa De Noite com Danilo Gentili, onde a ex-cantora gospel diz que o marido dela é pastor e apoia a vida dela como funkeira. Após regressar ao funk, Perla tem tentado se aproximar do público que consome suas canções, que seria o público LGBT. Tanto que, logo quando resolveu abandonar o gospel, a cantora fez questão em dizer que nunca falou nada contra as relações homoafetivas, e jogou a culpa de uma postagem indefesa da família tradicional na assessoria da gravadora Central Gospel, que é presidida por, nada mais, nada menos, o Mario Brother desnutrido Silas Maracutaia. Bem feito, eu acho que é pouco. É bem feito para ele, quer ganhar dinheiro para o Tony, Jago. No último domingo, a cantora participou então de uma parada gay em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Vestida apenas com um bode e meia arrastão, a cantora mostrou algum dos seus sucessos em cima de um trio elétrico. Já nas redes sociais, ela escreveu o seguinte. Hoje foi nesse clima, parada gay em Duque de Caxias. Obrigado, minha amiga, chalene oficial, pelo convite e carinho. E a todos os que compareceram a esse evento incrível. E segundo as más línguas, esse não será o único evento e Perla participará, pois que em 2018, ela será madrinha na parada gay na Barra do Piraí, que acontecerá no dia 14 de janeiro. Em uma entrevista ao Extra, ela alegou o seguinte. Esse público é lindo, fiel e verdadeiro. Quando gosta, gosta. Quando não gosta, não tem o que fazer. Eles amam a minha música. Adoram dançar elas. Mas o mais legal é que eles aprenderam a respeitar a Perla, a Perla humana, que pensa, que fala verdades. Eles curtem muito isso e vibram com a minha verdade. A minha música é prazer para eles, mas a Perla é muito mais. É, meu brother. Realmente a coisa anda aperfeiçada. Mas vamos a mais um episódio da novela Kleber Lucas. Vai vendo essa. No mundo existem mais de 2 bilhões de cristãos. Mais de 175 milhões estão no Brasil. Somos 133 milhões de católicos e 42 milhões de evangélicos. Estamos na política, no esporte, na música e também no gospelpost.com.br. O portal de notícias exclusivo do mundo cristão. Gospel Post. O Cristão Conectado. Depois de tudo o que foi dito a respeito do cantor, pelo fato dele ter feito um culto ecumênico e todas as críticas, ainda mais pelo fato de ele ter ido lá na Globo Lixo, no famoso encontro com Fátima Bernardes, e principalmente por não ter falado nada de Jesus, mas contradizer todos os princípios cristãos, agora veio mais uma dele. Foi notificado aqui no canal que iria existir um culto sobrenatural da Labareda em homenagem a ele. Tá lembrado disso, né? Pois bem, nesta segunda-feira, um grupo religioso da Umbanda se uniu com pastores e padres para promover o tal evento que seria em apoio ao cantor. Porém, na manhã desta terça-feira, o cantor da Labareda, Kleber Lucas, se manifestou pela primeira vez de forma bastante clara sobre o ocorrido. Alguns evangélicos me deram um novo nome, um rapado que vivem nas trevas. Tudo isso porque resolvi me unir a um grupo de pastores do Conique, que resolveu levantar uma doação de quase 12 mil reais dados pela Igreja Cristã de Ipanema do Pastor Edson, sob a liberança da pastora luterana Luz Maria, pela restauração de um templo candombacista em Duque de Caxias, a qual, em 2014, foi sediado e vítima de intolerância. O Conique que me convidou para participar da entrega do Valor no evento, que aconteceu lá mesmo em Caxias, no local do crime, eu cantei a música Maria Maria do Obduca. Evangélicos estão dizendo que não há associação entre as trevas e a luz, e que Kleber Lucas, agora endemoniado, é amigo de macumbeiros, e que chama eles de irmãos. Um pastor evangélico me mandou um WhatsApp, me mostrando uma circular que está rondando, alertando evangélicos para não me convidarem mais para estar nas programações de suas cidades. Evangélicos estão dizendo que o crente safado aqui, que vive nas trevas, se posiciona contra Israel. Para piorar a situação, para piorar a situação, ontem houve no Salão Nobre um ato solidário a esse crente aqui, que foi abraçado por umbandistas, cantomblesistas, judeus, padres, pastores batistas, metodistas, presbiterianos, assembrianos, bispos, episcopais, anglicanos, pais de santos, mães de santos, gays, lésbicas, ateus, agnósticos, enfim, tinha lá alguém me trazendo a solidariedade do Ministério Público. Gente como esse aqui, que vive em trevas, estava dizendo, basta o preconceito e basta a intolerância. É, realmente as coisas estão aperfeiçadas mesmo. Já pensaram se os apóstolos bíblicos tivessem esta linha de pensamento quando foram humilhados pelos judeus? No mesmo momento, eu acredito que iriam prestar cultos a Diana dos Efésios ou a Júpiter. Mas e aí, meu brother? Será que ele deve estar repensando a carreira musical? Por ventura, algum pastor de juízo e sem consciência irá convidar o Babalorixá ungido para ir em alguma igreja? Deixe aí sua opinião. Para este mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações, sempre acompanhadas daquele like maroto. E até uma próxima seu Nazareno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho